Salve galera! E aí agora estamos voltando com o sorriso nosso! Estamos aí, já chegamos na BC Motorhome aqui, estamos instalados, só alegria agora vamos meter bala, né? A nossa casinha está aqui no fundo, né? Daí vamos dar uma organizada nela, vamos lavar, ajeitar bem, porque esse dia foi dia de guerra, né? É, está tudo sujo aí da volta, né? Mas agora a gente já está na terra da gente, né? Então foi mais fácil de desenrolar, né? Então a gente resolveu gravar esse vídeo para contar para vocês o porquê que a gente decidiu fazer numa montadora, né? O que que a gente não fez como muita gente, assim, resolve fazer artesanal, né? Uma que a gente não tem as ferramentas e outra que a gente não sabe. Nós podíamos dar várias explicações, mas a óbvia é que a gente é burro, né? Nessa parte aí, nós preferimos pegar uma montadora boa aí, com preço razoável, bom, sabe? Que tem montadora muito cara também, né? E aqui na ABC a gente achou um custo-benefício bom, achamos projetos muito top, sabe? Os acabamentos, bem bonitinho. A gente depois vai lá mostrar para vocês o trabalho deles, então na verdade quando a gente, a gente veio conhecer o ABC, a gente veio fazer uma manutenção na nossa caixa negra do trailer, né? A gente colocou o vaso, daí a gente tinha um vaso de casa, daí a gente botou um vaso náutico, aí a gente conheceu os projetos aqui e nós ficamos encantados, né? Nós falamos, quando a gente fizer vai ser aqui, não tem outra escapatória. Só que a gente achava que era um sonho impossível, né? A gente achava que era um sonho impossível e daí a gente começou a ver a possibilidade e tal de a gente começar a ter um motorhome. Daí a gente falou com o Marcos, o Marcos é o dono da empresa, muito gente fina, né? E aí ele disse, não, vocês vão fazer aqui e não tem choro. Daí a gente tentar ir olhar com outro montador, ele falou, não, não vai nem olhar, vai vir para cá direto aí, que nós vamos fazer para vocês e não tem escapatória. Ele é uma pessoa muito assim, que passa uma confiança, sabe? Então, para nós assim, foi isso bem decisivo, porque a gente tem uma, uma, passa uma confiança, né? Amizade, a gente conversava direto, né? E nós viajando, mandava mensagem e tal. E aí a gente acabou parando aqui, vamos ficar agora, decidimos, vamos ficar aí. E agora eles estão de mudança, vamos mudar para um pavilhão maior, começou a ficar pequeno. E aí agora fim de semana vai começar a mudança e tal, daí nós vamos ser, se locomover para lá também, né? Acho que segunda ou amanhã, não sei. Acho que esse final de semana a gente vai ficar nesse pavilhão, daí segunda ou terça a gente vai para lá. Então a gente vai ficar lá na montadora, até não sair a rifa do trailer, né? É, depois que sair a rifa, a gente vai alugar alguma coisinha aqui perto, né? Para ficar acompanhando, gravando, porque a gente quer gravar do início ao fim, né? E a parte estrutural, que é o começo de tudo, né? As janelas, o porta-malas atrás. E aí depois começa a elétrica, a hidráulica e os móveis, né? E os móveis, né? Mas assim, a gente está calculando um prazo de seis meses. É, a gente está imaginando lá para o fim do ano, início do ano. E agora também a gente não tem muita pressa, né? Vamos ficar aí parado. Eu quero comprar uma moto, trabalhar um pouco. Eu até tinha, o Marcos até tinha falado para mim ficar aí ajudando e tal, mas eu não consigo, cara. Ficar fechado num pavilhão, não consigo. Eu tenho que estar no meio do povo, de moto, de carro, sei lá, fazendo Uber, sei lá. Eu não aguento, cara. E outra, força também, eu tenho muita dor nas costas, sabe? Eu tenho muito problema nas costas, de hernia, de disco e coisa nada. E eu estou fodido, Piazaro. Eu estou com nem as caminhotinhas da RG. É terminada, bom de ano, mas estou infininho. Eu tive que ir dar uma pausa, Piazaro. É que antigamente, antigamente... O jeito cuidou pela roupa, parece que está com o pé na soma. Não, mas se eu fizer força, além do limite ali, eu fico dois, três dias sem dormir. Esses dias nós tivemos que baixar a caixa do micro lá, para trocar o círculo da embreagem. Eu e o Uruguai, eu tivemos que levantar a caixa na corda. E eu achei que ia morrer, cara. Eu fiquei a semana inteira me rolando, meu dedor. Daí eu digo, não, não vou. Força não dá para fazer. Daí eu vou comprar uma motinha, vou fazer Uber Eats, iFood. E nós vamos tentar fazer Mercado Livre. Mercado Livre também. O pessoal falou que está dando bem legal agora, que o Mercado Livre está fazendo entrega a eles mesmos, né? Saindo do correio. Então, eles estão fazendo umas entregas bem bacanas, que a galera está tirando uma grana e tric isso aí, né? É, daí você cadastra e tal. Daí eu não sei bem certo como é que é, mas eu estou indo atrás. Vamos ver. Depois eu vou filmar tudo. Eu vou filmar as entregas e coisas. Vamos mostrando. Quanto vai ganhar, Deus. Quanto vai ganhar. Ah, motoboy, motoqueiro. Não vai ser muito, mas tudo ajuda, né? Na verdade, a intenção é pelo menos pagar a moto, né? É, se pagando a moto e sobrando uns trocos para cachaça, está bom. Vai saber que a paz vai dar melhor que o Uber, hein? É, que o Uber eu tinha pensado em comprar um carro. E até para depois nós puxar com o micro e tal, mas só que daí a despesa do carro é muito grande, né? A gasolina está muito cara. Daí a motinha, né? E PVA, seguro. Depois tu vai viajar com o carro engatado atrás, tem mais um pedágio. E tem outra, a gente quer fazer umas viagens aqui em Santa Catarina também, nesse período que a gente vai ficar parado. Vamos pegar uma motinha, uma barraca e vamos em volta. Bem louco aí. Com a cachorrada junto, vamos só esperar esquentar um pouco, que está frio, que Deus o livre. É, nem tanto, porque nós estamos... É, mas nós estamos acostumados, mas de moto é frio, né? O vento está louco. E agora eu estou só de bicicleta para frente e para trás, aí matou com as pernas, velha dura de tanto pedalar. Ontem fiz 30 quilômetros. É, nós estamos precisando de uma moto urgentemente, porque a gente não está acostumado a não ter carro, né? Daí agora ainda mais que o micro está lá na oficina no final de semana, nós vamos ficar de a pé. E aqui a ABC é meio longinha da cidade, acho que dá uns 7, 8 quilômetros do centro, né? Na BR, mais para... É entre Itajaí e Balneário, né? Aí para tudo ir no mercado e tal, é ficar longinho, né? E chovendo, e no inverno é frio para ir em volta. E aí nós estamos atrás de uma moto. Agora eu estou olhando umas no LX, no Marketplace, alguma coisa vai surgir aí. É, mas nós estamos indo com calma para nós não se foder que nem com micro, né? É, não, está louco. Vamos ir de boas, vamos achar uma coisa boa, porque chega dentro... Eu tinha pensado ir para uma bicicleta de motor, mas daí não anda, daí não dá. Muito devagar, né? É, que é uma coisa que a gente vai ter para o resto da vida, né? Porque o micro vai dificultar um pouco os lugares que a gente vai entrar, né? Então, a gente quer a moto assim para... Ah, paramos comigo, ficou um lugar tri, ah, vamos passar com moto, né? É, isso aí. E agora... Vamos lá mostrar agora a ABC, então. A gente vai mostrar uns projetos para vocês conhecerem um pouco o trabalho deles e já ficar imaginando como que vai ser a nossa casinha, né? E seguem eles no Instagram ali, ABC Motorhome. Nós vamos deixar aqui embaixo. Vamos deixar ali, tem uns projetinhos muito top, cara. Vale a pena conferir, eles têm várias novidades de cozinha, modelo novo, umas cozinhas top que eles estão fazendo, engate para moto atrás. A gente vai mostrar tudo aí, vai ter muito vídeo bom aí. Vamos lá, vamos lá mostrar, então. Aqui é a chegada da ABC. Tem esse micrão aqui também, eles vão fazer, ó. Esse aqui vai... Aqui é um outro também, ó. Tem um do lado, o que eles estão fazendo também? Está só na carcaça. Esse aqui é aquele ISO. É um V6, eu acho. Um A6, V6, não sei. Aí aqui, ó, vai ser o bagageiro. Eles são bem pequenininhos, né? E a motinha, estou olhando uma cima daí, né? Não gosta da cor. Esse aqui vai ser um futuro lindo também, só que daí é bem menorzinha do nosso, né? Esse aqui só começaram com o banhinho. É, esse aqui, na verdade, é um pouquinho maior que uma van, né? É. Tem a cama atrás, ó. Aqui vai ser o banheiro, aqui provavelmente a cozinha, né? A dinete aqui, ó. É, dinete aqui e aqui a cozinha, né? Eu gostei do banco ali, ó. Cadeirinha de praia, ó. O nosso vai ser assim também, amor? É, botar a cadeira assim para ficar mais confortável. Então, o nosso a gente não falou para vocês, mas a gente fez uma parceria com uma arquiteta. Depois daqui uns dias a gente vai falar para vocês. E daí ela vai fazer todo o projeto do nosso mico interno. Daí a gente vai poder ter uma noção maior de como vai ficar. E vocês vão poder opinar se vai ficar triunando. É, isso aí. E vamos lá, vamos mostrar uns mais finalizando lá aqui. Que é o que mais interessa, esqueleto assim, né? Feio, deve ver. O nosso tá feio, vai ficar pior. O nosso tá feio, então a excitação vai piorar. Ó, aqui, ó. Esse aqui é um projeto, uma Sprinter, ó. Zero bala. Eles vão entregar hoje ela, ó. Pega aí. Que luxo, rapaz. Ó, a TVzinha fora. Vamos mostrar aqui dentro. Eles estão limpando ainda. É, não tá bem finalizado ainda. Olha o que é essa pia, gente. Piazinha de porcelanato, acho que é, né? É. Aqui é o fogão, ó. Olha só aqui que é os detalhes, cara. Top demais. Aqui tem um revestimentozinho. Olha o acabamento dos móveis, ó. Aqui é que neste cima, né? Aqueles que tranca, né? Ó, cheio de amortecedorzinho. Se bem que esse amortecedor é tão forte aqui. Ele é forte, não precisa nem ter as trancas. Aqui é a geladeirinha já transformada. Geladeira 12, ó. E olha aqui o quarto. Olha que grande. Ó. E o quarto eles fizeram tipo uma... Né, uma parte... Um coisinho que tu puxa, ó. Pra tu ficar espaço pra... Pra ti se trocar. Isso aqui é top, ó. Ó a janelinha, as janelas aquelas importadas. Um blackout, uma esquiteira. Um blackout, ó. E ó, isso aqui é tudo um papel de parede. Ó que bala, cara. Ó, só. E aqui eles ainda estão fazendo a parte elétrica. Mas, ó. Ó, aqui olha o detalhe do... Aqui o detalhezinho do climatizador. Ó, que luxo, cara. Ó, aqui é o banheiro, ó. Mais uma TVzinha aqui, ó. É um monte de armário, ó. Tudo em cima. Tudo bem aproveitado esse espaço. Olha embaixo. Aqui também é um monte de... De gaveta, de gaveta, armário e tal. Show, cara. Ó o banheirinho. Porta-pote, ó. O chuveirinho, uma duchinha, ó. Esse aqui é o topo do porta-pote, né? E olha aqui, ó. Olha o cabelamento em cima. Todas as luzinhas que ligam ao redor. Ó, que top. Aqui é a dinete. Aquela dinete que puxa, ó. Dentro, tu puxa pra fora e fica maior. Fica uma cama de casal. Ali embaixo já tem todas as baterias. As baterias, a mesinha. Muito legal o forninho a gás. Aqui também tu puxa, ó, pra botar... Outra coisa. Aqui tem mais uma gaveta. Olha os bancos. Olha o luxo desse banco. Esse banquinho forrado. Show de bola. Esse aqui é zero, né? E depois zero bala, né? Esse aqui é... O sonho de consumo mesmo. Não é que nem nós, né, comiquinho. Pau velho aí que tem que ir remendando borracha e arame. Ó, mais uma gavetinha em cima aqui, ó. Tudo bem espaçoso, cara. Nossa. Top demais. Aqui é o principal. Olha que top, cara. Cozinhazinha, ó. Isso aqui, cara, eu achei fantástico. Ó, aquela cozinha... Ela é bem completa. Olha que bala, cara. E ela é bem... E ela é bem assistível o valor dela. Eu não me lembro certo, mas ela não é cara, sabe? Pera aí. Deixa eu ver como é que abre aqui. Puxa ali, ó, piazinha, ó. Daí que tu bota a torneira, ó. Bota a torneirinha aqui, ó. Olha, ó, cara. Pra fazer uns peixes fritos, umas chuletas. Eu achei essa pia, assim, sensacional, porque ela fica compacta. O cantinho que perde do bagageiro é muito pequeno, né? E aí é fácil de abrir e fechar, né? É, ó. Olha esses temas, hein. Ó. Bota ali e pronto. Fecha a tampinha. Tem a chavezinha pra trancar ali, ó. É? Acho que é aí, ó. Show de bola. Ó, lancadinha. Tira muito espaço pra lá, né? E o pessoal tá aí roendo um osso aí, ó. Quando chegou a comida, eu disse assim, meu Deus. Ó, tá menos quentinho, cara. Tá merecido esse almoço aí, né, piazada. E ó, o amigo aí, ele come e trabalha junto, ó. Aqui um pouco ele come os fios junto e nem vê. É, tem prazo pra cumprir, né? E ó, aqui esse aqui tem um ar. Porta-mala grande, ó. Isso é pro meu ar, né? Tira bastante espaço. Nós no micro não vamos botar. Não usamos. Aqui é a cozinha, olha. É, a cozinha tira esse espaço. Só espacinho aí, ó. Aqui é a duchinha. Tem uma duchinha pra lavar os pés e tal. Ó, eita nóis. Vai molhar aí, minha. Tá louco? Ó, aquecedor a gás, ó. Não, show de boa, cara. E aqui tem a máquina. Eles estão instalando a máquina. Vamos mostrar aqui pro lado, aqui. Vai meter aquela boia brava. Olha, aqui, ó. Coisa pra ligar a luz externa, ó. Aí tem a tampinha também, ó. Com chave, tudo certinho. Os caras são caprichosos, são caprichosos. E essa combizinha aqui, ó. É um... Como é que é um... Tá escrito em algum lugar aí. É gabinete móvel. Olha que massa. É de um vereador, ó. TVzinha, frigobar, ó. Aqui o sofá cama. Tem até ar-condicionado, ó, bichona, ó. Pensa massa, ó. Bala, uns 69, uma sonzeira dentro. Que Deus o livre. Vamos mostrar outras. Não tem muitas vans aqui porque já foram já pro outro pavilhão. É, eles estão se mudando. Daí estão levando as vans pra lá. Tem algumas aqui. E é isso aí, então, galera. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dos projetos da BC Motorhome. E... Será que vai ficar bom o nosso micro? Estamos na expectativa, né? Estamos ansiosos aí. Vamos ver. Então, deixa aí o que vocês acharam. Se estão ansiosos que nem a gente tá, né? Pra nossa casinha começar a criar forma, né? E não se esqueçam, então, de se inscrever no nosso canal. E compartilhar, e curtir, e comentar. E todas as coisas lindas que a gente ama. E não se esqueçam também que o trailer, a nossa casinha, tá sendo rifada, né? Tá aí, tá bombando o bichinho, ó. Estamos dando uma ajeitar nele agora esses dias. Mas tá top. Vamos comprar o número aí, hein, Piazada? Depois vamos se arrepender aí. Estamos deixando ela ok aí pro novo ganhador. Ser tão feliz quanto a gente foi aqui dentro, né? É isso aí, então, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu, valeu. E o Bias, você tá dormindo, menino? Medine me abriu, hoje. E aí 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 Obrigado.